Depois de uma experiência como essa, os problemas eles ficam tão pequenos, perto dessa sensação de plenitude. E isso não sou eu que estou dizendo, eu ouço isso diariamente dos meus alunos e dos meus interagentes. Que eles estão mais felizes, que acontecimentos que os abalariam emocionalmente não estão tendo mais tanto efeito no emocional deles. Eles se sentem mais fortes, mais plenos, mais felizes, mais realizados. É esse o poder da energia sexual. Uma energia tão poderosa que gera uma vida. Ela não só gerou a sua vida, pois você nasceu de um emocional, mas essa energia gera mais vida em você. E daí acontece a mágica. Porque não é só a qualidade do orgasmo e de prazer que melhorou incrivelmente. Mas na sua vida como um todo, você fica feliz em um estado de satisfação e plenitude. Adeus depressão, adeus estresse. Eu me curei de um estado depressivo ansioso com as massagens íntimas. E eu sei que todo mundo passa por altos e baixos. Eu também passo. Mas é muito complicado para quem vive uma vida onde parece que só os baixos que existem. Você sempre está triste. Você sempre está estressado. A vida parece que não faz sentido. E você não sabe como sair disso, como dá sentido à sua vida. Daí você descobre que o sexo e que as massagens íntimas, elas podem te tirar desse estado. Sexo é vida, é amor, é conexão. E você pode transbordar amor se você se sentir pleno. Você vive uma experiência de plenitude e isso transforma a sua vida.